Olá a todos do canal Hot Notícias. Galera, é o seguinte, vamos aqui a uma cena que promete muito. Nossa senhora, essa cena promete em A Dona do Pedaço. Estamos começando a fazer aqui a novela, como quem não quer nada, né? E vamos ver se vai dar certo aqui no canal, se terá aprovação de vocês, ok? Então vamos aqui direto e reto. Eu não vou pedir like, não vou pedir inscrição, eu não vou pedir nada. Vocês fiquem à vontade, porque o que eu quero mesmo é falar desta cena. Ó, vocês já viram no título do que se trata, né? As coisas ficarão difíceis para Regis nos próximos capítulos da novela A Dona do Pedaço. Porque Maria da Paz irá flagrar o marido com sua filha Josiane e ela vai acabar atirando nele. Nesse vídeo vamos contar como tudo vai acontecer. Quem irá alertar Maria da Paz sobre o caso dos dois será Rocky Balboa, não, 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 é o Rocky mesmo, que ele descobrirá tudo após ver mensagens no celular de Josiane. Amanhã a Maria da Paz vai saber que o marido tem um caso com a filha dela. Coitada, vai cair o mundo, mas é melhor ela saber, dirá o rapaz. Após ser alertada, Maria irá no quarto da filha. Chegando lá, ela vai ver Regis e Josiane na cama. Eu tô vendo você no quarto da minha filha, no quarto da minha Josiane, os dois, quase sem roupa. Você seduziu minha filha, desgraçado. Dirá ela, Josiane tentará segurar a mãe, que estará armada. Você não fala por palavra, a nossa conversa é depois. Agora você, Regis, você se aproximou de mim com muita conversa, muito iê, iê, iê. Como eu fui borra de achar que um homem fino, elegante, ia se apaixonar por mim, ia casar comigo. Há quanto tempo isso tá acontecendo? Dirá Maria. Josiane, então, dirá que os dois estão juntos há muito tempo. Maria ficará decepcionada e dará um tiro no marido. É, gente, o negócio vai ficar feio, hein? Mais tarde, Camilo chegará e levará Maria da Paz detida. Ela não estará arrependida do que fez. É, pessoal, após esse acontecimento, a novela ficará ainda mais emocionante. A cena está prevista para passar a partir da terceira semana de agosto. E aí, pessoal, o que vocês acham que vai rolar aí após isso tudo, hein? Comenta aqui. Eu não vejo a hora porque é dono do pedaço. Ah, eu não perco um capítulo sequer.